O termo reflexo tem vários significados. Pode ser a imagem de alguém ou qualquer outra coisa refletida, por exemplo, num espelho. Pode ser algo que evidencia uma outra coisa. Ou pode ser ainda uma resposta involuntária e previsível perante um estímulo. Para este vídeo, é este último que nos interessa. Os reflexos são ativados automaticamente e têm como função manter o bom funcionamento do nosso organismo, permitindo a nossa sobrevivência. Nossa e das outras espécies também, porque os reflexos existem em todos os organismos. A este tipo de reflexos chamamos de inatos. Eles são uma forma de resposta que não pressupõe aprendizagem. Já nascem connosco. E existem em todos os sistemas orgânicos, como o nervoso, muscular, respiratório, digestivo, entre outros. Estamos a falar, por exemplo, da tosse, do vómito, dos espirros e da salivação. E é aqui que chegamos a Ivan Pavlov. Este fisiologista russo interessou-se por estudar diferentes temas, entre eles as secreções gástricas e digestão. Nos seus estudos de laboratório com cães, ele constatou algo que o deixou intrigado. Os cães salivavam não só na presença do alimento, o que seria um reflexo inato, mas também perante os tratadores que os alimentavam, ou simplesmente ao ouvir o som dos passos dos tratadores. Ora, salivar por ouvir os passos dos tratadores, ou unicamente por estarem perante os mesmos, não é um reflexo inato. Então o que é? Para tentar descobrir, Pavlov resolveu estudar este assunto com mais pormenor. Na célebre experiência de Pavlov com os cães, era medida a quantidade de líquido que as glândulas salivares dos animais segregavam. Nesta experiência, primeiro era apresentado aos cães a comida. Como seria de esperar, a resposta ao estímulo foi a salivação. Depois foi acrescentado um estímulo neutro, o som de uma campainha. Este estímulo era neutro porque inicialmente não desencadeava nenhuma resposta de salivação nos animais. Portanto, começaram a tocar a campainha, logo de seguida davam alimento aos cães, e com isso os cães salivavam. Esta situação foi repetida várias vezes. Após estarem algum tempo a fazer esta associação, verificaram que os cães salivavam perante o toque da campainha, mesmo sem a presença da comida. A campainha desencadeava agora nos cães a mesma resposta que a própria comida. Pavlov chamou isto de reflexo condicionado, por oposição ao reflexo inato. Um reflexo condicionado exige sempre aprendizagem prévia. No caso dos cães, inicialmente a campainha não significava comida, mas quando foi associada à alimentação, passou a desencadear a mesma resposta, salivação. E mais do que isso, os cães continuavam a exibir a resposta de salivação, mesmo quando os tratadores usavam campainhas com som diferente, e até mesmo com uma sirene. Assim, verificou-se também o que denominaram de generalização do estímulo, ou seja, a resposta continuava a existir, mesmo perante estímulos semelhantes. Por outro lado, também foi possível extinguir esta associação, ou seja, os cães deixarem de salivar perante o som. Para isso, bastou fazer soar a campainha repetidas vezes, sem apresentar seguidamente a comida. À medida que a associação ia desaparecendo, os cães foram salivando cada vez menos, até deixarem de salivar por completo quando ouviam o som da campainha. Esta grande descoberta, que aconteceu quase por acaso, deu a Pavlov um lugar de destaque na história da psicologia, e é conhecido por condicionamento clássico. Esta é uma forma de aprendizagem que acontece frequentemente no nosso cotidiano. São inúmeros os estímulos que servem de sinais para outros estímulos. Por exemplo, certos sons que ouvimos em um filme, fazemos esperar certos tipos de cenas. Quando a campainha da nossa porta toca ao abrir, esperamos encontrar alguém. No metro, nem precisamos de olhar para as portas para sabermos que elas vão fechar, porque ouvimos um som que para nós é característico, e por aí adiante. Obrigado. Obrigado.